Música Hoje é um dia muito especial, a gente está no mês que é dedicado à criança. E a criança tem fome, e é fome de comida, e fome também de lúdico, de imaginação. É importante investir na educação e na criatividade da criança. Então hoje a Associação Eduardo Furquini, através da Ação do Coração, nos seus 10 anos está entregando 850 brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade, que é a Casa do Coração. É sempre uma alegria imensa poder estar aqui agradecendo todos os doadores que de uma forma rápida atenderam o nosso chamado. E esses brinquedos todos chegaram aqui no Fundo Social a tempo de, no dia 12, e já estar na mão das crianças brincando, que era essa a nossa grande preocupação. E posso dizer que de todo o histórico aí do Fundo Social, esse ano nós triplicamos a quantidade de arrecadação. Já são mais de 3 mil brinquedos arrecadados, então o que nos dá uma alegria muito grande, porque vamos atender muito mais crianças do que inicialmente tínhamos planejado. Então fica o agradecimento imenso a todas as pessoas que sensibilizaram e trouxeram brinquedos novos para cá. E aí também o reforço do pedido que a doação de alimentos de cestas básicas continua o tempo todo aqui no Fundo Social, porque é um pedido que infelizmente ainda não para. Então aqueles que puderem compartilhar e continuar doando unidades de alimentos ou cestas básicas, sempre vai ser muito importante aqui para o Fundo Social. Fundo Social Obrigado. Obrigado. Obrigado.